Música Salve rapaziada Uma certeza vai vir tem que falar da minha barra Música 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 Sempre quis ter porque quando eu tenho Tira essa porra Música Tira essa merda da cara Foda que eu deixo a lava crescer Não acho que eu vou ficar igual aquele bichão Tauro Tipo o ator do super nem Aí tu olha Música Parece que eu vou para a festa junina Mas não é Beleza vou distante Espera ai Vem querer Como é bom te ver Vem querer Como é bom te ver Vem querer Vai te zo Vai caramba Respeitável Mano, eu tava olhando nos últimos comentários, Phil, vi que muita gente tava pedindo pra bilhação... É o quê? O nome? Elogio? É, os elogios, as conversas do Uber. Conversa? Tem conversa no Uber também, garanto. 4h48 da manhã, o cara vai ler... Conversa do Uber, véi. 4h da manhã, gritando os vizinhos doidos, moço. Que mãe, viu? Conversa do Uber. O que pediram? Ah, eu comer bosta, bosta, vou comer bosta, não sei o que, porque pediram. Minha mãe, pô, vamos comer dos amigos, vai, mas seus amigos, vai, mas tu não vai, porque se tu for, porque tu quer junto, é que tu você for comer bosta, tu vai comer bosta, gente. Por que comer bosta? Pô, vou comer bosta. Ah, bosta, bora comer bosta, caralho. Mãe, eu comer bosta. Por que tu comeu bosta, menino? Porque eu tava com meus amigos. Minha mãe, mas tu deram a comer bosta? Seu pai tá com fome. Come bosta. Então manda se curtindo lá, fi, bora ver logo aí. Quatro vezes. Primeira vez. Bora lá ver, conversa do Uber, bora ver. Com Humberto. 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 Moça, boa tarde. Moça, você aceita transportar um cachorro? Grande ou pequeno? Médio é. Vai no meu colo. Cachorro animal ou homem? Oxi. Animal. Sim. Sim. Pachorro animal ou homem? Pachorro animal. O homem não, o animal. O animal. Ah, o animal? Então sim. Oi. Oi. Você tá onde? Você passou por aqui. Eu tava do lado de fora. Que? Eu tava do lado de fora. Acho que eu tava do lado de fora. Ah, tá. Parece que ele precisa do Chaves, né? Que o Chaves começa a ler a carta do Seu Madruga. Que a senhora tenha cerveja. Certeza. E que me agrada minto. Muito. Eu tava do lado de fora. Você viu com ele? Eu? Ele? Que? Moço. Moço. Fui correr atrás de você e você acelerou. Aí eu achava que era um vagabundo. Era eu. Como assim, mano? Como assim, pô? Boa tarde. Já tô aqui, ô. Sou otária. Bloco é aqui, ô. Sou otária. Adalberto. Adalberto, velho. Olha os caras que trampam, velho. Olha os caras que trampam. É Vamberto, Adalberto, Joséberto, Carlos Alberto, todo mundo aberto. Moço, eu tô aqui na Vila José. Vou que eu preciso ir trabalhar, fi. Aqui tá na Vila Natal. Eu tô no carro, não no avião. Tem um até inglês aqui, ô. What are you... What are you good after now? What are you good after now? Estou aguardando o senhor no local indicado. O que? Ah, a placa é... KJ26691, certo? Yes, very nice. A gente é bilingue, tá confundindo ali o... O cliente, pô, americano, BR, não sabe com quem que ele tá atendendo. Porque o nome dele é o Kennedy. Com dois N e o Y. Kennedy... Fabiano, bora lá. Fabiano, ó. Canela que meu carro destagrou. Que porra? A gente que se cancela que o meu carro estragou. Tá me sentindo ser madruga, caralho. Essas leituras, que porra é essa? Ainda mais que essa merda de nota sua deve ser um capeta. Andar a pé? Tá bom, o Uber falou pra pessoa? Andar a pé, moço. Andar a pé? Que nota que deve ser dessa pessoa, caralho? Gente do absurdo do caralho, moço. Dei banho, moço. Entrou meu carro todo podre. Se cagou e entrou no meu banco de couro, caralho. Menos um. Só pode pra tomar um negativo. Lucas, boa tarde. Quanto você cobra pra deixar eu pegar no teu pau no caminho de casa? 150 só pra pegar, topa? Cancela essa porra aí do Augusto, não, moço. Cancela, caralho. Ok, ó. Tem as notas de agradecimento dos usuários, mano. Porque pra quem não sabe, quando você termina uma corrida, tem lá como avaliar e você deixar o que que você achou do motorista, entendeu? Ô, menino. Meu Deus doido. Você pede o Uber e o Divorce que vem dirigindo, filho. O Divorce. Tá, pô, meu. Eu já penso em trair. É, pô. Eu já penso em separar e caralho. Quem é esse cara que tá no Uber, né? Eu confundi, porque esse dia eu não tava sendo Uber, não, pô. Maravilhoso, filho. Maravilhoso, filho. Melhor motorista de Uber. Devia ser VIP. Se pudesse dar mais de 5 estrelas, eu daria. Ótimo atendente, dirige bem, educado, atencioso, engraçado, perfeito. Me diga com toda certeza. Nunca andei com um motorista tão maravilhoso quanto o Anderson. O Anderson. Amei. Gostaria que todas pudessem andar com ele. Meu Deus. Tão pegando fogo no fogo. Ela digitou assim, ó. Anderson. Nossa, Anderson. Caralho. Motorista, gente boa e educada. Sempre oferecendo o melhor aos passageiros. Nota 10. Nossa, Anderson. Tipo, a bola dele. Excelente motorista. É uma pessoa muito bacana. Ótimo profissional. Ótimo profissional. Parece os meus amigos puxando saco dos moleques pra fazer parte do grupo do trabalho, caralho. Moleque aqui é top. É ótimo pro moleque no rolê dos roteiros do trabalho. Moleque aqui é top. Nota 10. Bota o meu nome no trabalho. Nota 10. Eu vi aquela olhada que nós dava pelo retrovisor. Apesar de vocês serem muito atraídos. Somos evangélicos. E não podemos cair em tentação. Rolo Clima, ele só foi no retrovisor. Oi! Nossa, me dirigindo aqui. Eu não quero, moleque. Eu também. Isso era o que? Evangelico? Essa avaliação, mano. Essa avaliação, mano. Eu poderia ficar horas passeando com esse motorista. Cheiroso. Simpático. Engraçado. Dirigi bem. Acho que o Uber já pode promover o nosso casamento. Amei. Gatíssimo. Mas mulher avaliação tudo antes de entrar no Uber, né, mano? Porque vê o cara lá, né? Gatíssimo. Nossa, cheiroso. Carro desinfetado. Dirigi bem. Pau grosso. Tudo bem. Carro de bigode firme, mano. Gatíssimo. Cheiroso. Cheiroso. meu Instagram, mano, arroba caracol e se inscreve nos canais aí, ó, que enfim, eu vou ficando por aqui, um abraço vocês são foda, tamo junto e tchau! Sou traverti e fui assediado por esse motorista, amei ele e acabamos no motel, foi marra Melhor UV 5 estrelas 5 estrelas pra tudo pra tudo pra tudo eita porra como é que tem sentido